Eu gravei, mano, eu lembro que quando eu gravei, o Paulo já chapou na música, mano, tipo assim, eu fiquei pensando depois, né, troquei até essa da Kuluka, eu falei, tipo, mano, essa música vai sair quando, mano? Então, eu ia, tipo, caralho, rapaz, né, tem vários lançamentos aí, vários artistas já embalados pra soltar a música e pá. Aí o Paulo mandou mensagem, tipo assim, e aí, vamos soltar semana que vem? Aí, caralho, bora, vamos, só vamos. Aí nós já animou, porque nós já tinha feito o clipe também, né, nós gravou a música. Já fez o clipe rapidão. No outro dia fez o clipe, porque o Paulo curtiu muito a música, mano. É, porque o Paulo curtiu muito a música, mano. Mano, o bagulho da Pynep é sinistro, velho, tu grava o som e os caras já correm atrás do clipe e já... Aí nós fez o clipe, mano, e... Pegou, o Paulo mandou esse salve pra nós soltar e nós lançou, mano, e quando nós lançou a música, eu tava mesmo nessa sensação de batalha muito sinistra também já, né, mano? Então, isso ajudou pra caralho a música na época. Eu lembro que no primeiro dia a música já pegou 500 mil, mano. Nó! Tipo, que não era pra nós, não era, tipo... Muito fora do comum, né? E aí, um belo dia, eu tô de suave no meu Instagram e eu começo a ver vários, mano, que já tinha expressividade postando, mano. Tipo, o Orochi mesmo postou uma história assim e deu um salve. Tava fumando e botou a música assim e me marcou. Aí, o Xamã, eu acho que postou uma parada também. Mano, vários, mano. Vários. Com expressividade foram postando e a música foi indo, quando eu vim já tava com 10 milhão, 15, 20. Quando eu vim, 30, 40. Falei, caralho. Essa aí é de platina, né, velho? É, mano. Aí, quando nós foi ver, o Paulo já deu um salve pra nós fazermos outro, já fiz astronauta, já embalou também. Astronata também era uma música que... Lembra que eu nem gostava da música, mano? Era uma guia meio pai que nós tínhamos. É. Não era? Ou não? É, nós tínhamos uma guia... Aí você só trocou o refrão. Ah, não, não era tão pai, não. Minha parte era da hora. Sua que era pai. Esse cara, mano. Mas, tipo assim... Arrombado, mano. Aí ele trocou o refrão e ficou muito mal, mano. Mano, é porque... Mas era isso aí mesmo que o Maxine falou. Eu não gostava muito da música astronauta. Tipo... Sei lá, eu sempre vi que era uma mensagem muito sinistra e muito foda. Mas, sei lá, mano. Pelo fato de ter... De como foi mesmo. A cena tava mudando pra um bagulho mais, tipo... Osteitação, pá. É, e eu tinha acertado o Nemo, que era outra coisa, mano. Eu falei, pô, não sei. Será que é essa parada de superação? Porque eu tinha feito aquela música pra minha mãe, tá ligado? Eu falei, será que essa música é pra minha mãe, mano? Será que eu vou lançar? Só que quem pulou na bala mesmo foi o Paulo, mano. Eu falei, tá doido, essa aqui é hit, viado. Tá maluco? Escuta o bagulho, a ideia que cedeu, pá. Falei, então já é, vamos lançar. Aí eu pulei na bala com ele e deu bom, tá ligado? Tá, pô. Você cantou lá na... Mas eu era, não. Eu inseguro com ela. Chorou, véi. Foi muito emocionante esse momento, hein, véi. Tá, pô. Esse dia foi da hora, véi. Você é louco, mano. E vai sair a Wave 2 agora, né, pá? Aí você veio pra gravar o clipe. Tá em São Paulo pra gravir, né? Isso tá quente. Essa música ficou foda, véi. Ele trouxe realmente aquela vibe da Wave 1 mesmo, né, véi? Que nós fazia, mano. É mesmo, viado. Tá muito fora esse som, mano. Nostáudio, né? Dá muito a nostalgia pra lá. Traz aquela sensação mesmo de 2019, mesmo de volta, só que atualizado. Tipo, os caras mais maduros, moleque com umas ideias mais pra frente. Outras ideias, outras... É como se fosse, tipo assim, a Wave 1 era como, tipo, se todo mundo fosse uma promessa e todo mundo plantando, assim. Tipo, ó, eu vou ser isso um dia. É, eu quero colher isso aqui. É, e o Wave 2 é todo mundo já rico, tipo, tá ligado? Tipo, ó, conquistamos. Ó, conquistamos. Ó, ó, que da hora. Se você curtiu esse corte, se inscreva no canal. E se você quiser assistir o episódio completo, acesse o card aqui ao lado.